Olá maravilhosos, sejam muito que bem-vindos a este canal E hoje estamos aí com mais um vídeo E gente, hoje o vídeo é inspirado em diva pop Que tá aí lançando singles, gente Falando sobre a sua vida, falando sobre suas experiências E assim, essa personagem, ela é icônica E muita gente gosta dela Outros estão assim, né, meio decepcionados com a fase que ela tá Mas gente, é sobre isso, né É sobre você falar o que está passando, dizer o que está passando, né E fazer a sua história Maravilhosos, make de hoje eu vou me inspirar Num novo álbum de Ariana Grande Eternal Sunshine Desculpa se eu errei, porque gente, eu não sei inglês Não sei se é somente o básico e isso eu não sei E gente, vamos fazer a maquiagem da música Que tá hit aí, né, hit no mundo inteiro A música é You Can't Befriend Gente, não sei se é assim, desculpem-me, né Mas a música aí que lançou, maravilhosa a música dela E ela tem uma maquiagem icônica Que é um delineado em um olho só Fazendo tipo como se fosse uma flor branca Que eu achei assim, ó, babadeira icônica E nós vamos o que? Nós vamos aqui fazer Vamos copiar esse delineado dela, né E vamos fazer um olhinho básico também Porque ali é tudo básico na maquiagem dela E vamos assim, ó, arrasar nessa maquiagem E vai combinar com o meu cabelinho Que já tá um pouquinho branco Que ele tá branco, né Então acho que vai ficar belíssimo, vai ficar lindo Mas antes de começar esse vídeo Eu vou pedir pra vocês se inscreverem nesse canal Se você não é inscrito, deixar seu like E comentar aí, gente O que vocês estão achando aí Nessa polêmica da Ariana Grande Vamos aí pra essa maquiagem Primeira coisa que eu vou fazer Peguei aqui minha base Pode ser corretivo também Para que eu possa aqui, ó Arrumar o tom do meu olho Que ele é um pouquinho escuro aqui na pálpebra Então eu tenho que deixar ele mais no tom Da base que eu apliquei ali, né Então vamos fazer isso E, gente, esse álbum da Ariana A gente veio aí pra chocar o mundo Porque é o álbum que ela vai estar falando Sobre a separação dela Sobre o namoro dela Com aquele ator Que tá interpretando no filme lá The Wicked Tá interpretando com ela Ela tá trabalhando com ela E, gente Eles se conheceram lá E engataram um romance, né Porém, o boy Ele era casado Era casado Mas o romance Gente, eles se conheceram no set E o romance, pelo que eu vi por cima Não sei, né Porque, né Eu sou fofoqueira Mas nem tanto assim Que eu vi por cima Parece que Primeiro eles terminaram Com seus cônjuges, né Pra depois engatar o romance O namoro Muito que bem, né Dona Ariana Muito que bem Isso aí E engataram o namoro deles Ó, gente Passei aqui um pozinho Passei lá Ali a minha Base que eu passei Eles engataram o namoro Gente, parece que estão até hoje Se eu não me engano Estão até hoje aí E a Ariana lançou o álbum, né Tá super Contou a história De tudo que aconteceu Contou a história Porque, gente Além dela ter sofrido É isso Quer dizer, sofrido Porque, gente Além dela ter se separado Teve Ela é famosa Então teve todo um caos aí Na mídia E foi babado pra ela Pra todos os envolvidos, né Não é só pra ela Pra todos os envolvidos Foi babadeiro Foi Foi tenso Vou pegar aqui a minha paleta Que já tá acabando Da Catherine Hill Eu gosto muito dessa paleta Eu amo Eu acho ela perfeita Beautiful Vou fazer aqui, ó Um esfumadinho só Aqui, ó Aqui E vou puxar um delineadinho Com a sombra mesmo Só pra fazer um charminho, sabe Que ela tem essa coisa De ser uma coisa mais básica Mas que fica charmosa Então vamos fazer assim, ó Vamos fazer isso, né Pra deixar beautiful Depois nós viemos com alguns brilhinhos Com algumas coisas a mais Pra deixar bem perfeito O jeito que a gente gosta, né E, gente Vamos falar ali, ó Dessa música You Can't Be Friends Ali ela vai falar Sobre o romance dela Que vai falar do romance Vai falar da separação Vai falar meio que de tudo Ali na música, né Porque ela vai estar falando Sobre Como ela quer apagar As lembranças Que ela teve Com Que ela passou Com o ex-marido dela, sabe Então ela quer Como se fosse apagar aquilo E viver uma nova história Viver um novo capítulo Da vida dela Foi lançado já o clipe O clipe da música E o clipe foi Inspirado em um filme O nome do filme É Brilho Eterno De uma Mente Sem Lembranças, gente Que é onde o personagem, né Ele vai passar por Uma lavagem cerebral E vai esquecer De tudo que ele viveu Com a pessoa amada, né E é o que a Ariana quer Ela quer esquecer De tudo que ela viveu De tudo que ela passou Nas histórias Para que ela possa viver Esse novo capítulo Da vida dela Então, gente Assim, ó A gata, ela tá muito feliz Ela tá muito realizada Agora com o novo relacionamento Porque Nas músicas ali Dela que ela lançou Nada de perceber Que ela não estava Tendo um Um bom relacionamento Com o ex-marido dela Ela tentou Construir algo Tentou continuar Mas ele não ajudou O boy não ajudou Então, assim, ó Ela largou A mão mesmo E quer esquecer De tudo que já passou Com ele De todas as lembranças Então, Ariana Maravilhosa Dei uma mudada aqui, ó Esfumei esse delineado Aqui porque eu não Estava gostando Então Mudei ali Agora, gente O que eu vou fazer? Eu vou Colocar um brilhinho Aqui, ó E vou falar também, gente A música da Ariana Em primeiro olhar A gente vai pensar Que é sobre Vai estar falando Do relacionamento Com o ex-marido dela, né? Mas não, gente Ali ela vai estar Ela está falando Na relação Com o público E com as mídias sociais Que, gente Ela sofreu muito Ela foi acusada De destruir De destruidora De casais Destruidora de casamento E, gente Ela sofreu muito, né? Com os hate Sofreu muito Com a mídia Com as fake news Com a internet Que hoje em dia A gente é babadeira A internet Ela é, assim Você faz alguma coisa Ao contrário Do que é o certo É As pessoas se julgam muito E jogam muito Assim Pedra em cima de você, sabe? Então ela sofreu muito Ela está errada? Está Não vou Não vou falar que não Porque ela está Mas, gente É sobre isso Eles encontraram o amor De uma forma Totalmente diferente E se você encontra o amor Não é porque A pessoa está casada Ou, né? Que você não vai poder Viver aquele amor Né? Hoje existe Separação Existe ali, ó Você vai lá no cartório Se separa E vai lá encontrar Outra pessoa O errado é Se você se relaciona Com a pessoa E a pessoa Continua ali Casada com a outra Eu acho isso errado Mas se você vai lá E se separa E daí Tenta construir Um outro amor Uma outra vida Com a outra pessoa Tudo bem Tudo certo, gente Mas a Ariana, né? Sofreu muito com isso E ela vai estar falando isso Na música, né? Que as pessoas ali Estão julgando ela Estão falando sobre ela E ela quer esquecer disso É jogar a bola pra frente, né? Vou pegar aqui agora Minha pareitinha de brilhos, né? Que eu tenho essa daqui Maravilhosa E gosto muito dela E vou aplicar agora Um brilhinho Ali na minha pálpebra móvel, né? Pra deixar um destaque Pra deixar uma coisa mais Brilhosinha Olha o brilho Que tem essa paleta Que maravilhosa Eu gosto muito dela É... Porque Ela é uma coisa assim, ó Um coringa, sabe? Sempre quando eu preciso Fazer uma maquiagem rápida Alguma coisa assim Eu uso ela Porque ela fica Beautiful Fica muito bonita, né? Olha o inglês aí dela Fica maravilhosa E eu acho que dá Um brilho Bem assim, discreto Um brilho bem... Bem naturalzinho, né? O que vocês acham? Vamos então agora Pro icônico delineado Para fazê-lo Eu vou fazer aqui Com o meu clau branco Da Katerine Hill Que eu gosto muito dele Vou pegar um pouquinho aqui, ó Do... Do clau E vou esquentar Aqui na minha mão Porque como ele é em óleo Ele necessita ser esquentado, né? Mexido No caso Para que ele possa funcionar Da melhor forma E deslizar bem, né? Gente, eu não sei Qual dos olhos Que... É... É o certo fazer Mas eu vou fazer Nesse daqui Que eu tenho mais Prática, né? Então eu vou fazer Nesse dali Consigo pesquisar Tava vendo Se eu conseguia Fazer o challenge Para piscar, né? Ó, e é uma coisa Mais assim, ó Ai, Deus Me ajuda Eu vou seguir Mais ou menos aqui, ó Aqui É bem fora da pálpebra, sabe? Então eu vou seguir ali O bom é que eu acho Que não vai precisar Sei lá Então... Milhões Aí eu desço aqui E daí eu tenho que puxar Outro pra cá Aqui embaixo, ó Ai, Deus Ai, meu Deus Mais ou menos isso Entenderam? Ai! Jesus Ó, eu comecei Já a fazer aqui A base das florzinhas Com muito cuidado E delicadeza Porque o sucesso Para essa maquiagem Ó, vocês estão baixando A câmera ali, ó O sucesso Para essa maquiagem É a delicadeza, gente Ela é muito delicada Ela é muito assim, ó Entendeu? Bem facinho de borrar Mexer Então É sobre isso, né? Eu vou aqui, ó Fazer Fazendo devagarzinho Com muita paciência Com muita delicadeza Porque Eu não quero Eu não vou Eu não vou Selar Porque senão Eu vou deixar muito grosso Isso, sabe? Eu não quero selar O dela está selado E vocês podem Se vocês forem usar Para fora Vocês serem também Mas eu não vou selar Para deixar Algo mais Assim Mais beautiful Mais bonito, né? E eu acho que eu tenho Que aumentar essas bolinhas Eu acho Elas estão muito discretinhas Gente, ó Super fácil de fazer Ali o delineado É como se fosse Uma folha, né? E ficou beautiful Como eu falei Para vocês Eu não selei Pelo fato Que eu vou Não vou sair Com a maquiagem Mas se vocês forem Sair Serem aí Na casa de vocês Para ficar bem selado E não sair nada Do lugar, né? Eu vou agora Passar a minha máscara De cílios E eu não vou Colocar cílios postiço Porque ali É A maquiagem Da Ariana É uma coisa Mais natural, né? Então eu quero De ser uma coisa Mais natural E ficou muito bonito, né? Só com a máscara Eu acho que já ficou Bem legal Eu tô usando a máscara Da Boca Rosa Eu amo Eu adoro Eu acho assim A milhões Eu acho arrasadora E vamos passar Bastante máscara Para deixar os cílios Bem bonito Bem marcadão Que é sobre isso, né? Gente, o próximo take Vai ser aí O resultado final E pra gente ver Se a gente gostou Ou não Dessa maquiagem Deste ouro De Ariana Grande Maravilhosos Make de hoje Inspirado no álbum Na música I Can Be Friends Acho que assim Da Ariana Grande Ficou assim, ó Maravilhosa Adorei Eu amei Ficou uma coisa Mais natural Uma coisa assim Que eu não uso tanto Que eu Tipo, só Eu uso muitos cílios, gente E assim, ó Estar sem cílios Pra mim é uma coisa nova Mas eu achei muito bonito Eu gostei muito Do resultado Gostaram? Gostaram desse resultado Dessa maquiagem? Gente É sobre isso, né A Ariana tá aí Tá com o hit dela Tá maravilhosa Superou todas as fases Que ela passou Que foi fases difíceis, né Não só pra ela Mas A vida é isso, né A vida é feita De percursos É feita de Momentos que a gente Tem que viver E de decisões Que a gente tem que tomar Então é sobre isso E assim O final O final sempre é feliz Sempre tem que ser feliz Se não está feliz Vai lá e muda Para que fique Porque o final Tem que ser feliz Maravilhosos Vou pedir pra vocês Se inscrevam no canal Deixem o like E comentem Aí O que acharam Dessa maquiagem E gente Vamos closear Vamos closear E pelas ruas Da minha cidade Com essa make Quer dizer Daqui a pouco Já vou tirar Porque já é uma hora da manhã Quase duas E eu tenho que dormir Mas é sobre isso Maravilhosos beijos E até o próximo vídeo